Excelente pergunta que a nossa correspondente deixou no ar. Como é que o público vai absorver essa notícia? E Biden foi a público imediatamente comentar uma decisão do Supremo lá, coisa rara nos Estados Unidos. Aqui é normal, lá é raro, se comentar decisões do Supremo. E a frase dele é dura. No one is above the law. Ou não? Bom, isso está consagrado na Constituição americana, que ninguém está acima da lei. O Biden está dizendo que não está mais. Bom, o que, na verdade, nós estamos vendo é uma guerra eleitoral a pleno vapor. O ponto central, na minha avaliação, é que o jogo está sendo julgado. Houve erros nas apostas de que o Trump, primeiro, seria desgastado perante a justiça. Isso não se traduziu politicamente. Ele, na verdade, a cada avanço nos tribunais, isso acabou o fortalecendo. Houve a aposta de que, durante as primárias, o partido republicano encontraria alguém forte, um contendor, que conseguiria solapar a preferência da disputa contra o Trump. Trump acabou prevalecendo e retirou vários candidatos que, supostamente, seriam competitivos. E, se a gente olhar nos estados centrais onde a eleição vai ser decidida, nos denominados swing states, ele está à frente do Biden em todos eles. Portanto, são vários erros de avaliação. O ponto central, na minha opinião, que é a decisão da Suprema Corte, hoje, ela, obviamente, turbina o Trump. Ela vitamina o Trump. Para o público do Trump, isso, na verdade, cai como uma grande notícia que pode consagrá-lo nas eleições. Para o público do Biden, pode fazer com que o partido democrata tenha que tomar duas decisões. Ou eles precisam se mobilizar rapidamente, né? Ou eles vão ter que buscar uma saída para além do Biden.